Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 2 de maio, uma quinta-feira, vamos aqui para o destaque do nosso JC nesta manhã. Se você confiar neste momento aqui nos destaques, olha só, deixa eu só atualizar aqui a página, né, para começar aqui a passar para vocês, agora sim, está aqui nosso primeiro destaque, aniversário do ginásio 1º de maio, 67 anos contribuindo com a educação de Floriano, uma história de vida, aí o ginásio 1º de maio, aí participou das comemorações, como toda comemoração tem um desfile, né, veja como foi o desfile cívico do GPM neste 1º de maio em Floriano. Desfile muito bonito, o que não é novidade, né, sempre encanta as pessoas que assistem. Terceiro destaque, homem morre eletrocutado em Barão de Grajaú. Cara novo, rapaz, foi mexendo uma bomba, é o Eduardo Silva, né, infelizmente perdeu a vida lá. Quarto destaque, trio flagrado, cortando moto, é composto por menores, né, a matéria é com o Sargento Siebra, na recuperação da moto. Quinto destaque, polícia militar, prende homem que assaltou uma mulher na rua Padre Uxoa. Caiu o elemento chegando na delegacia, conduzido pela PM. E pra encerrar aqui no sexto destaque, página de amigos com o Cosme Repentista, um colega de longas datas, que a gente recorda e se encontra aí. Nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, portal JC, 24 horas, com você.